Matheus, há algumas mudanças, algumas movimentações de cadeira que podem acontecer, logicamente, pela formação do secretariado da equipe de governo do próximo prefeito, Ed Thomas, e até acompanhando você nas redes sociais, algumas projeções que você fez em relação a quem deve assumir a Câmara, a quem deve assumir alguma secretaria. Eu gostaria até que você trouxesse para a nossa audiência quais são essas movimentações que você imagina que podem acontecer. É que nem eu falo pessoal, depois que você participa, você vive um pouco também dos bastidores da política, que o cidadão comum que não está dentro da política, ele acaba não convivendo. Claro que muita coisa também, Adriano, é especulação, mas eu tento ser assim, trazer uma informação bem próxima do que pode ser realidade. Deixar bem claro para a nossa audiência, nós estamos tratando de projeções, possibilidades. Isso, isso. Mas assim, essas projeções que nós trazemos aqui também não é nada fantasioso, que nem algumas pessoas trazem. É algo que realmente pode se concretizar. O programa vai ficar gravado aí, né, Veiga? Isso, gravado. Então, vocês podem assistir depois e falar, porque nesse primeiro momento é normal essa negação. Mas vamos lá, eu fiz uma listinha aqui, Adriano, e se você me permite fazer a dúvida. Por favor. Não está por ordem de votação de quem recebeu mais votos, mas por uma ordem aqui do partido que fez mais cadeira. Primeiro seria o PSB, que fez três vereadores, né? Sendo aí o Ivan Itamar, que foi muito bem votado, já concorreu em outros momentos e agora logrou êxito em conseguir a sua eleição. O Dermerson, que é o atual presidente da Câmara, e a Joana Dark. O famoso Dermerson da Saúde, né? Dermerson da Saúde, né? Então, assim, aqui eu acho que já haverá movimentação de cadeira. Eu acho que, vamos ficar de olho nos suplentes aqui, que é o Anderson Silva, né, que ficou de fora, mas acredito que volta. O Aristeu Penalva, o Cleito do Jornal. Por quê, Adriano? Eu acredito que, nesse primeiro momento, a Joana Dark deva deixar aí a cadeira da vereança, ou nem assumir, talvez, viu? E deva assumir a Secretaria da Educação. Eu acredito que isso deva ocorrer. Para quem não sabe, a Joana Dark é professora no município, então isso seria um fator que poderia favorecê-la numa eventual secretaria. Ela era diretora, né, do Estado. Isso, de verdade. Diretora do Sarrião. Não, Sarrião, né? Diretora do Sarrião, é bem conhecida. É um nome novo também. Uma credencial para assumir uma cadeira importante. Isso, mas eu acredito, né, isso daí é uma opinião que expressa aqui, fazendo uma leitura das entrelinhas da política ali, que a Joana Dark, ela veio ali para puxar outra pessoa, eu acredito que a Joana Dark deva ocupar a Secretaria da Educação. Perfil técnico para isso, ela tem, torcemos para ela ir lá e fazer, né, se de fato acontecer, fazer um bom trabalho. O Dermerson, eu acredito que em 2022, ele deva concorrer aí para deputado estadual. Eu acredito que vem uma dobradinha aí, né. Acredito que dessa dobradinha sai o Ed Thomas ou o Isaac. Mas acho muito difícil sair o Ed Thomas, né. Eu acho que mais provável é nós vermos aquele discurso do Ed Thomas. Olha, situação do país não está fácil, não vai estar tão fácil sem buscar recurso. Mas eu vou colocar alguém para ir lá buscar os recursos, eu confio em você, Isaac, você vai lá buscar esse recurso para nós. Ele vai falar aquilo lá com aquela vozerão dele, você pode marcar, eu tenho certeza que... Você acha que o Isaac vai sair? Eu acho que o Ed Thomas deve investir no Isaac para deputado federal. O Isaac que já foi suplente em outro momento a deputado federal, assumiu por alguns meses ali a cadeira de deputado federal. Então, eu acredito que o Ed Thomas deva lançar alguém. E assim, eu não consigo nesse momento fazer a leitura de outro nome, né. Pode se projetar até o Jorge Duran, mas o Duran seria mais para deputado estadual. E aí ficaria aquela, seria ele ou seria o Dermerson, né. O Duran tem uma influência na Unipontal, mas o Dermerson também tem. O Dermerson também é o vice-presidente ali da Unipontal. Então, assim, eu apostaria numa dobradinha vindo de Prudente. Do Dermerson com o Isaac. Mas precisamos ficar de olho também aí na cadeira da Câmara, de presidente da Câmara. Pois, se o Dermerson for o presidente do segundo bienio e o Isaac deixar para concorrer a deputado, numa possível vitória, assume o presidente da Câmara. Então, eu acho que tem que ficar de olho. Se o Dermerson não concorrer a presidente agora nesse primeiro bienio e sim no segundo bienio, aí eu acredito que a jogada do PSB lá de manter ele ali para ser o vice-prefeito, caso ocorra aí uma vitória do, né, o sucesso do Isaac. Eu acredito que o Ed Thomas não vai deixar de apontar aí dois nomes, tanto para a federal quanto para a estadual. No PTB fez duas cadeiras, o Douglas Cato e o Tiago Oliveira. O Douglas Cato já foi vereador e é o atual vice-prefeito. O que me impressionou... Mais votado, né? Mais votado. Me impressionou, assim, a capacidade do Douglas Cato de conseguir desvincular o nome dele com a atual gestão. Exato. Ele desvinculou o nome dele e, assim, o Bugatti teve uma rejeição incrível. É claro que a quantidade de votos para ser eleger vereador é muito menor do que a para ser eleger prefeito, se reeleger prefeito. Mas o Douglas Cato foi muito bem votado, né? O Tiago Oliveira, que é um jovem aí, né, parece que é bem atuante na Igreja Católica, professor, e ocupou o cargo aí comissionado no governo Bugalho, na coordenadoria da Juventude, para quem não sabe. E é um nome novo também. Vamos ver como vai ser o comportamento do Tiago Oliveira, né? Desbancou o Geraldo da padaria, que acabou ficando de suplente. Também não me surpreenderia se em algum momento o Tiago fosse convidado para alguma coisa. Parece que tem um perfil técnico aí. Vamos, né, vamos observar. No MDB foi o Elton Bozo e o William Leite, né? O Elton Bozo que logrou o êxito dessa vez não ficou de suplente, assumiu direto aí. O William Leite até aumentou o número de votos. Releito, né? Releito, né? O MDB que poderia ter feito até três, né? Mas teve uma galera lá que foi impugnada, mas poderia ter feito até três, igual o PSB. No Podemos, o Mauro Neves e o professor Negativo, que seria aí um homem novo. Na sétima tentativa. O professor Negativo. Ele é a prova de que a insistência, a persistência leva a algum resultado. Olha só, então. E o Mauro, assim, que ao meu ver foi o destaque na atual legislatura, né? Eu acho que prudente faz tempo, assim, pelo menos eu nunca vi um vereador que de fato exercesse as atribuições do vereador. Que é fiscalizar, legislar da forma que ele faz, né? Talvez por vir, né, de um ambiente militar, um ambiente de leis, de regras aí. Ele tem esse perfil mesmo de fiscal e eu acho que ele desempenhou muito bem, né? O papel dele como vereador. Claro que sempre dá pra melhorar e torço pra que ele melhore, mas eu acredito que em 2022 ele deva vir concorrendo também pra deputado estadual aí pelo Podemos, viu? Além de conseguir a sua cadeira, ajudou a puxar o negativo. Com quem que vai ser a dobradinha dele, eu não sei. Mas eu acredito que o Mauro deva, sim, tentar para deputado estadual em 2022. Lá no DEM, o Enio Perrone, que tá mais de 30 anos participando da nossa política aí, né? Já concorreu a prefeito, foi vice-prefeito quando o Bragato foi o prefeito e foi aquele desastre na cidade, né? O Enio Perrone era o vice dele, né? O Enio era o vice, né? O Enio era o vice. E presidente da Câmara, né? Votou em diversos momentos a favor do povo, temos que reconhecer, né? No empréstimo milionário, ele foi contra a taxa de iluminação pública ali, o aumento, ele foi contra. A exigência de nível superior para comissionados, ele foi a favor. E ele se mantém. É um nome que também, né? Provavelmente, deva ocupar em algum dos bienes aí, talvez, a presidência da Câmara ou concorrer ou a vice-presidência. Quantas vezes ele foi vereador? Essa é a terceira, né? Essa é a terceira vez que ele é vereador, já foi candidato a prefeito, já foi candidato a vice-prefeito eleito com o Bragato, já foi candidato a vice-prefeito derrotado com o Ed Thomas. Com o vereador essa é a terceira, então. Isso, acho que com a auxiliadora, acho que também foi ele, mas está participando há um bom tempo aí. Dessa vez conseguiu puxar outro que não foi a Alba Locena. A Alba Locena ficou de fora, ficou de suplente e vem o Joãozinho da Saúde. Joãozinho da Saúde. Isso, Joãozinho da Saúde. Muita gente não conhece, mas ele é conhecido dentro da prefeitura, dentro da Prudenco, é uma figura... Bom trânsito ali. É, uma figura conhecida. Que nem eu disse, também não me surpreenderia se ele deixasse a cadeira e ocupasse algum cargo de diretoria da Prudenco. Acredito que nesse primeiro momento não, mas não me surpreenderia. Você acha que tem chance? Não, eu diria que seria uma chance remota, vamos dizer assim. Mas se em algum momento da legislatura acontecesse isso por estratégia política, porque isso existe nos bastidores da política, para a Alba retornar para a Câmara ou algo do time, o time não me surpreenderia não. Para mexer lá as peças. É, não me surpreenderia não. Entendi. Não me surpreenderia não. E para fechar aqui, a Miriam Brandão do Patriota, assistente social lá, a Miriam Brandão, que vem tentando também há algum tempo, ocupou o cargo comissionado no governo Tupan, ocupou o cargo comissionado no governo Bugalho, mas resolveu seguir aí com o Isaac Silva. E é outra que eu acredito também, que sim, não me surpreenderia se em algum momento deixasse a cadeira, né, para o seu substituto ali assumir e ela fosse ocupar algum cargo ligado ali nessa parte social. Pode ser remota também a chance dela? Pode, mas o vice-prefeito é o Isaac, que é ali o eleito do partido dela, né, o vice-prefeito Isaac Silva. Então, eu acredito que possa ser uma pessoa que pode sim ser considerada a ocupar, né, algum cargo. E por último, a Natália Gonzaga, né, a filha do saudoso vereador aí do Nathanael Gonzaga, escolheu o PSDB, né, desbancou ali o Rogério Galindo, o Costilho e foi bem votado ali e conseguiu ocupar essa última cadeira. Vamos ver qual vai ser os passos que a Natália vai traçar aí dentro da política, né, ela se espelha muito no pai dela, né, no saudoso vereador Nathanael Gonzaga aí, que tinha uma atuação muito grande aí nessa parte de prestar uma certa assistência, que isso até hoje é muito visto na figura dos vereadores, a população esquece até que o vereador é mais um cargo de laser lá e fiscalizar e às vezes cobra mais essa parte de atuação social, né, dos vereadores. Então, é uma pessoa nova também aí que merece atenção, vamos ficar de olho, né, vamos ficar de olho.